Lembre-se de que você sempre fará um diagnóstico para descobrir os pontos fortes e fracos, desenvolver o escopo e a sequência, e em seguida, identificar o que vai entrar nessa plataforma de instruções. E você vai sempre querer usar intervenções baseadas em evidências. Lembre-se de que quando essas intervenções não estão disponíveis, você terá que usar estratégias baseadas em evidências. Então, quando eu estou pensando nessa plataforma de instrução, eu estou realmente focado nessa parte aqui do diagrama. Mas então eu vou usar esse monitoramento de progresso. Para saber se essa plataforma de instrução é eficaz. E se não for, nós faremos uma adaptação. Agora, a instrução explícita vai caber nesta parte do nosso diagrama e nesta parte do nosso diagrama. E você verá isso à medida que nós damos continuidade a esta parte do módulo. Lembre-se de que falamos sobre as práticas baseadas em evidências relacionadas a alunos com dificuldades de aprendizagem. E a prática que eu sempre quero abordar primeiro é exatamente a instrução explícita. Agora, as outras práticas eu também iria abordar. Apenas para o caso de vocês estarem se perguntando o que elas são. Então, nós queremos usar instrução explícita, representações múltiplas e linguagem concisa, quando estamos entregando as instruções aos alunos. E também estratégias que devem ser incorporadas às intervenções intensivas, como a resolução de problemas, a construção de fluência e um componente de motivação. Mas aquela seta amarela nos mostra onde nós estamos hoje. Nós estamos falando sobre instrução explícita de diagrama. E a primeira parte que quero focar aqui é a modelagem. Aqui há duas coisas em que você realmente precisa pensar. Considerando que você tem uma explicação clara, quando a gente pensa em explicações claras, a gente precisa definir o objetivo e por que é importante. Então, você pode dizer algo do tipo, Ei, Devon, hoje nós vamos aprender sobre divisão. Isso é importante. Essa é uma pergunta que os alunos costumam fazer muito em matemática. Isso já aconteceu no seu ensino? Sim, com certeza. Quando os alunos chegam para você e perguntam, por que temos que aprender isso? É por isso que nós queremos eliminar esse problema pela raiz antes de começarmos. Aqui está a nossa tutora, Suzane. E ela está trabalhando com o Jerry. E nós vamos ver como ela estabelece o objetivo e define a sua importância. Oi, Jerry, tudo bem? Como vai você? Bom, muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com alguns fatores de multiplicação, ok? Isso é importante porque quando você for trabalhar nos seus problemas de palavras, você vai saber o que significa uma multiplicação e vai saber como resolver um problema de multiplicação. Então, Devon, o que nós temos aqui é que a Suzane estava falando sobre o objetivo e por que ele é importante. Foi muito breve, mas ela realmente ajudou a preparar o terreno para o que o Jerry vai ter que fazer. Ela afirma o objetivo. Hoje nós vamos aprender sobre a multiplicação. Então, talvez ele comece a pensar sobre os fatores ou nos produtos, ou talvez ele pense, eu fiz algum exercício de multiplicação ontem. Por isso é realmente muito importante incluir essa explicação aqui. Portanto, na modelagem, depois de falar sobre o objetivo e por que ele é importante, você deverá modelar as etapas do problema. Deixe-me seguir em frente e mostrar um exemplo disso aqui. Sim. Então, na verdade, você quer ser meu aluno? Ok. Ok. Bem, bom, Devon, nós vamos então resolver o problema 26 mais 79. Tudo bem. Primeiro temos que decidir sobre o sinal da operação. Então, você adiciona, subtrai, multiplica ou divide? Adiciono. Você adiciona. Então, você vai somar 26 mais 79. Nós vamos usar a nossa estratégia de soma parcial para somar esses números. Então, primeiro vamos adicionar as dezenas. Vou adicionar 20 mais 70. O que é 20 mais 70? 90. 90. Então, vai em frente, escreve 90. Agora você vai adicionar 6 mais 9. O que é 6 mais 9? 15. 15. Agora, finalmente, nós vamos adicionar essas somas parciais. Então, eu quero que você desenhe o sinal de igual e um sinal de mais. Então, vamos adicionar essas somas parciais. Então, nós temos 90 mais 10, isso é? Sim. E 0 mais 5, isso é? 5. Então, quando você tem 29 mais 79, é igual a quê? 105. 105. Muito bem. Bom trabalho. Eu gostei da forma como você escreveu ao lado, para que todos pudessem ver. E ela vai modelar as etapas para resolver um problema de palavras. Então, vamos apagar isso antes da gente começar o nosso vídeo. Eu tenho 3 bolas de Pokémon e você tem 5 bolas de Pokémon. Quantas bolas de Pokémon nós temos juntos? Vamos dar uma olhada nessas figuras para nos ajudar a resolver o problema. Eu tenho 3 bolas de Pokémon. 1, 2, 3 e você tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual desses dois grupos é o maior? O seu ou o meu? O seu. Muito bem. Então, aqui nós temos 5 bolas de Pokémon e aqui nós temos 3 bolas de Pokémon. Vamos contar até 5 para ver quantos temos todos juntos, ok? Então, vamos começar com 5. 5, 6, 7, 8. Muito bem. Maravilha. Então, o que você achou, Devin? Acho que sim. Foi muito bem qual você descreveu. Você acha que ela fez um bom trabalho na modelagem das etapas? Bem consistente. Sim. Ela mostrou a leitura do problema e depois a soma dos números. A mim parece que... Sim, foi um exemplo muito bom. O pessoal está em boas mãos aqui. Esse livro aqui, A Professora, esse aqui é um livro que a gente começou a escrever no ano passado, eu e Matheus, em março do ano passado. Muita gente pedia aqui no canal a indicação de livros sobre o processo de consciência fonológica, sobre o processo de alfabetização. E eu não queria fazer um livro didático, nem um livro de formação de professoras. Eu acho que já existem livros bacanas. A gente geralmente indica alguns deles aqui. E surgiu a ideia de fazermos uma história, um livro no estilo de romance, de suspense, sobre uma professora que vai se deparar com uma coisa muito estranha no primeiro dia de aula. Ela é uma professora que ela assume numa prefeitura no segundo semestre. Então, ela foi chamada, ela tinha passado no concurso, mas só foi chamada no fim das férias, para assumir em agosto. E aí ela vai dar o primeiro... Quando ela entra na escola, naquele primeiro dia, ela senta na cadeira dela, ela abre a gaveta, aí ela recebe o bilhete, um bilhete anônimo. E esse bilhete vai colocar essa professora, que o nome da personagem é a professora Juliana, numa jornada em que ela vai ter que aprender a alfabetizar de uma forma muito rápida, muito interativa e que motive muito as crianças. Então, é uma história que fala sobre essa experiência da professora Juliana. Logicamente, que é uma história de ficção, não é uma história real, mas ela é uma história baseada em evidências científicas reais, que é bem interessante para as professoras da educação infantil, primeiro e segundo ano, mas quem tem curiosidade e quer trabalhar também mais a questão da leitura de palavras e um pouco da fluência também nas séries posteriores, se os alunos do terceiro e do quarto ano ainda estão com dificuldade, e muitas realmente ainda estão, infelizmente, por conta da pandemia, talvez o livro também possa ser interessante para você. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com barra a professora.